Longe o Bastante, de Melissa Messenas Oshiro Eu quero salvar o seu mau humor, sem reterem meus recônditos a sua dor. Eu quero estar ao seu lado sempre que precisar, desejo ser o seu enviado para recompor os cacos do seu luar. Eu quero que descubra o seu céu, sem que tentando, envolva o meu com os seus véus. Ah, eu só quero que esteja bem, e para isso eu choro o seu pranto. Dói que esteja triste, devo cantar o acalanto. Devo ninar o seu sono inchado e vermelho, devo de todo o meu coração dizê-lo, que é cedo para desistir, que não deve nem por você e nem por mim, porque enquanto um de nós existir, ainda não será o fim. Eu quero salvar a sua ira, a sua raiva e desesperança. Eu quero que não esteja na mira de seu próprio rancor. Eu quero que se levante, faça isso, por favor. Eu quero que esqueça o passado, se isso tem tanto lhe magoado. Eu quero que pense no presente, no cheiro, sabor, no som e toque, de tudo o que o faria contente. Eu quero que seja feliz, e só assim eu poderei ser. O quanto de você está diferente, eu quero que os outros venham me dizer. Eu quero fofoca sobre o seu novo jeito. Eu quero que pare de viver desse modo tão direito. Eu quero que sorria e chore, eu quero que diga tudo o que gostaria, e não espere que a felicidade lhe implore. Eu quero que pule, seguindo, que siga pulando, que fale sorrindo, que sorria falando, e um dia fale-me dessa vida que está amando. Tudo isso porque amo o seu sorriso, meu amor. Tudo isso porque suporto mais a minha dor do que a sua. Tudo isso porque a minha felicidade é a sua. Eu desejo que seja feliz, porque sou egoísta. Eu lhe digo que não acredite no fim, porque sou egocêntrica. Eu lhe falo de coisas boas e sentimentos, porque é por mim esse entendimento. É pela minha única alegria, porque se você não existisse, eu não existiria. Como eu sou ambiciosa, desejando ter o brilho do seu olhar, só para acreditar que é mesmo belo o fato de lhe amar. Como eu sou maldosa, desejando ter a sua risada, só para crer que posso me sentir completa, pois é o único que inundaria minhas horas desertas, com essa alegria que talvez não seja por mim, mas com certeza termina em mim. Eu te amo. Toda vez que vejo o quanto sua vida tem dado certo, o quanto tem transformado em primavera os seus invernos. Eu nunca desejei mais que isso. Estamos certos de que esse é o nosso compromisso. Esteja sempre por perto, esteja sempre em contato, como algo longe de ser exato. Esteja sempre me dizendo olá e me ensinando o que é amar. Esteja sempre perto o bastante, para que eu possa senti-lo. Longe o bastante, para que eu possa mentir. Que passou à toa por sua vida. É um acaso que meu coração faça sua grande e única subida.